Olá, gente! Tudo bom, meu povo? Eu tava aqui agora, gente, apanhando as folhas no meu quintal. Acabou de dar uma chuvona com o vento daqueles. Olha aí, as plantas agradecidas, olha. Tudo molhadinho com a água da chuva. Gente, a água da chuva é um bálsamo pra tudo, pra vida, pra tudo e pras plantas, principalmente, né, gente? Traz vida, traz saúde, olha isso. Que linda, né? Depois da da chuva vem a bonância, olha aí. Oh, louvado seja Deus! Ai, que delícia, gente! Planta molhada com a água da chuva é outra é outra coisa, gente, não tem explicação. Olha que linda! Tudo sorrindo depois da chuva. Ai, meu Deus, louvado seja Deus! Olha que lindeza, gente! Ai, a natureza é vida, a natureza é a obra mais perfeita do Senhor. Tudo que Deus fez é perfeito. Mas, assim, gente, Deus nos ama de uma maneira tão inexplicável que olha o que Deus criou pra nós, a natureza, as plantas, os animais. E a gente não é grato, nem um pouco a Deus, por tanta beleza, por pensar tanto na gente. Eu, particularmente, eu penso que as plantas, assim como os animais, a natureza é representando, assim, um pedacinho do céu, porque olha isso, gente, não tem explicação pro prazer que é você olhar pras plantas depois da chuva. Meu Deus, tudo agradecido, ó. E as folhas caindo. Olha aqui, gente, o meu avincão, tô aqui, tá difícil de botar ele pra frente, tô tentando, mas tá difícil, hein? Olha isso. Tudo molhadinho da chuva. Olha, arregaçou até o meu pé de pelo e depois tem que arrumar. mas é isso, é a chuva, né, minha gente? A lavagem do céu, a lavagem santa, quando desce essa água pura do céu. Ai, louvado seja Deus. Olha isso. Olha a minha lágrima de Cristo, a coisa mais linda. Ai, muito gostoso, gente. A chuva é a maravilha de Deus. Louvado seja Deus. Pela chuva. Olha quem tá aqui na janela. Olha isso. Fazendo arte na janela. Leonel. Olha isso. Tudo molhadinho. Olha, até caiu, gente, olha. O meu buquê de noiva, olha isso. Tá enorme, né, por isso que tá caindo. E aí, cebolinhas que eu fiz a colheta hoje, ó, por causa da chuva, amanhã eu vou ter que colher novamente, ó, gente. Não tem jeito, vou ter que colher, ó. Tô arrumando aqui. Tá caída aqui, gente, ó. Tem duas ali. Na verdade, eu tenho três muda, né? Ai, tadinha. Olha a minha cebola. Eu fiz a colheta hoje, eu até mostrei no vídeo rapidinho, mas amanhã eu vou ter que fazer novamente, ó. Porque, por causa do vento e a chuva foi forte, ó. Algumas folhas viraram, algumas das folhas viraram, então eu vou ter que fazer a colheta amanhã. Novamente. E assim, louvado seja Deus. E olha aí. E coisa linda de Deus. É isso, meus amores. Beijo, curte e compartilha. E aí